A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Contagem regressiva! Iniciando o barretudo! Atacar! Temos informações de que nunca caiu ontem dentro da batalha. Acabou-se! Colocado o barretudo! O bosta chegou. Ele vai caçar os rebeldes para nós. Os rebeldes estão tentando segurar a posição frágil. Eu não sei se você quer que ele vencer. Olhe no sensor, ok? O crack caiu! Comandante inimigo do local Estamos perdendo a posição essa Se perdemos o controle do porto do comando É Ainda isso Perdemos o controle do porto de comando O posto de comando Alden está sob a ataque. O posto de comando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O rebelde Han Solo foi avistado. Cuidado. O rebelde estão atacando Aurex. Aurex caiu. 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 Obrigado.